O primeiro intervalo no dia 1B do Portugal Póquer Series e estou na companhia do Toca, jogador da Nike Póquer. Como é que está a correr? Está a correr bem, estou a ir ganhando algumas fichas, tenho mais ou menos, agora deve estar perto das 19 mil mesmo e não tenho tido assim nada, nenhuma mão muito relevante. Tiro lá uma mão que fodei a As-Rei, que o João Mané anda aí todo contente, quem eu pode estar a As-Rei. Também tinhas a As-Rei? Tinha, tinha. E o Oricídio diz que tinha damas. É possível. Sério? Sim, o outro doentinho é que olha o Paz e o Rei da Pinta, nunca fodou, não é? Tive que meter logo lá a casa toda quase. Olha, falando da tua mesa, era isso mesmo que eu ia perguntar, tens uma mesa recheada de gente conhecida, tens o Eduardo Pinheiro, o José Passos, que conheceu o primeiro torneio da Portugal Póquer Series. Conheço todos os jogadores, na verdade, já o joguei com todos os jogadores, a única que não tenha sido que tenha jogado mesmo é lá com o Pedro Reis, conheço-se muitas vezes com ele em espinho, mas fora o Passos, com os outros já o joguei muitas vezes mesmo, seja cash, seja torneios, portanto até é mais engraçado. Como se tivesse o old-manager daqueles jogadores. Exatamente, acho que daqui umas três horinhas pode vir a ser bastante mais divertido, agora é muito calminho ainda, vai andando tudo. Olha, para terminar, este torneio é uma preparação para Vegas? É um bocadinho, daqui a 15 dias vou para lá, não vou tanto jogar torneios, mas ainda assim é sempre bom e já cai sendo. Muito bem, vamos deixar descansar, sigam o Tocas e a equipa da Nike Poker no Live Report do PokerPT.com.